Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos podem ser imunizados em duas doses. Os pais devem procurar um posto de vacinação mais próximo ou então ir até o centro de saúde levando a caderneta de saúde do adolescente. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros devem receber a vacina HPV. Existem mais de 150 tipos de HPV. Desses, 40 podem infectar a região genital e provocar tumores. No Brasil, são estimados 16 mil casos de câncer de colo de útero por ano e 5 mil óbitos de mulheres devido à doença. Mais de 90% dos casos de câncer anal e 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV. Trata-se de um vírus que atinge a pele e as mucosas, podendo causar verrugas ou então lesões percursoras de câncer, como do colo do útero, a garganta e o ânus. No caso de pessoas com idade entre 9 e 26 anos que tenham HIV, câncer ou já realizaram um transplante de medula óssea, a imunização é realizada em três doses. Tchau, tchau.